Nesse vídeo eu vou discutir sobre o tema do aborto, um tema que eu sempre defendi, que deveria ser um direito natural da mulher, e hoje eu vou conversar com uma mulher que é anônima, obviamente, e que está grávida e em necessidade de fazer aborto. Então, eu quero que você conte o que você puder contar aí da sua história, como é que chegou nisso e o que você está enfrentando. Tá, tá certo. Bom, é o seguinte, eu tomo uma medicação controlada e eu não fui orientada pelo meu médico, porque essa medicação controlada cortava o efeito do contraceptivo. E você usava pílula? Isso. Aí, depois, quando eu vi que a minha menstruação não vinha, não vinha, e fiz um teste de farmácia, a princípio do teste de farmácia deu negativo, depois de duas semanas eu repeti o teste e deu positivo. E aí, eu passo aquelas coisas na cabeça, ah, eu vou processar a empresa do anticoncepcional, enfim, né. Aí, fui procurando na NET e encontrei, falando que a falha pode ser por causa do uso de outro medicamento, assim, concomitante. Aí, que eu fui ter interesse em ler a bula do meu remédio e, realmente, lá estava citado que ele não deve ser administrado junto com o contraceptivo, porque ele pode, realmente, cortar o efeito. Entendi. Aí, nesse tempo demorou um pouco, quando eu fui descobrir, eu já estava praticamente de oito semanas. Tá. Ou seja, inclusive, você descobriu que o oito semanas passou, inclusive, aquele período que você poderia ter usado o pílula do dia seguinte. Quer dizer, você nem fazia ideia que estava grávida, né? Não, de maneira alguma. Porque, na minha cabeça, eu estava me preservando, entendeu? Aham. Mas, enfim, foi a medicação controlada que, realmente, influenciou no efeito da pílula. Certo. E agora, por exemplo, você tem o diagnóstico de estar grávida, o ideal, como você falou, seria realmente fazer o aborto, porque você pode até explicar os motivos, quer dizer, você não quer arcar nem com o custo da gestação e não foi uma coisa planejada. Então, assim... Não, não foi uma opção minha de estar grávida. Exatamente. Eu tenho outros planos para esse ano, eu tenho metas estabelecidas já. Enfim, seria mudar o meu planejamento inteiro e eu não estou preparada, eu não me sinto preparada. Apesar de eu não ser mais nenhuma adolescente, mas eu não tenho preparo emocional, não é uma coisa que eu desejo, nem sei se eu desejo filhos. Exatamente. É o que eu tenho falado, batido nessa tecla, né, em inúmeros vídeos. A minha tese é a seguinte, que o corpo é propriedade privada da mulher e ela faz o que ela bem entender com o corpo. É claro que a gente está submetido a uma visão estatal de que o nosso corpo não é nosso, né, Até porque, se você pegar um outro caso, assim, fora o aborto, a gente não pode, por exemplo, vender o rim. Mas eu defendo que a gente tem esse direito, porque o rim é meu, não é do Estado. E o aborto eu interpreto da mesma forma. Então, a questão é... Vamos entrar nesse mérito, né, para as pessoas entenderem. Você está numa situação que você tem toda a chance, tecnicamente, já existe, né, a medicina já pode reverter. E por causa de uma legislação completamente ultrapassada, né, no caso, o Código Penal de 1940, é simplesmente você se vê impedida. Eu sempre falei que isso é uma legislação perversa, porque aí agora você pode complementar. Qual as alternativas que você tem agora, né, diante de uma lei que proíbe, o que que você pode fazer, ou o que que você estaria disposta a fazer? Eu vou fazer ilegalmente. Isso já está bem claro para mim, já está bem decidido. O problema é que eu estou tendo muitas dificuldades de encontrar uma clínica confiável, né. Porque não é um assunto que você pode conversar com amigos, você pode conversar com pessoas e pedir ajuda. E mesmo que eu pedisse, na minha cidade eu tenho certeza que eu não teria esse recurso. Teria que ser em cidades próximas, ou enfim, até mesmo na capital, né, sobre o estado de São Paulo. Mas eu não encontro nada e encontrei alguns interesses na internet, só que você fica aflita, você não sabe o que você vai fazer, se você pode confiar nessas pessoas, até porque nessas duas semanas que eu estou tentando, de alguma maneira, conseguir fazer esse aborto, eu já fui vítima de dois golpes de pessoas que vendem cisotec, e uma terceira pessoa eu comprei, só que não fez efeito. Então, eu acredito que seja falsificado, né. As pessoas se aproveitam de você, porque quando você está nesse desespero, você paga o que te cobram, e você deposita dinheiro na fé, porque se você é uma pessoa de boa fé, você vai crer que é outra pessoa. Você não está... você está comprando um produto, entendeu? Só que é um produto legal, só que as pessoas tomam proveito disso, porque você não vai fazer nenhum tipo de denúncia, até porque você não tem o contato real da pessoa, você tem um e-mail, você tem um nome que certamente é falso. Uma das pessoas que me aplicou o golpe, ela se identifica como enfermeira Renata, ela te passa o telefone da casa dela, CPS, endereço, todos os dados pessoais, tudo que você pode imaginar, o celular dela, tudo. Então, você pensa que uma pessoa que está falando tanta coisa da vida dela, sabe, se expondo tanto, que ela realmente vai te oferecer o produto em troca do dinheiro, que você tem oferecido, são R$520,00, ela. Então, teve esse golpe de R$520,00, teve um outro golpe de R$300,00, que eu também depositei o dinheiro e o cara simplesmente sumiu, certeza que ele me bloqueou na minha CN, enfim, não responde e-mail, nem nada mais. E a outra pessoa, eu comprei 16 comprimidos, que ele falou que era o ideal para a quantidade de semanas que eu estou. Na época, eu estava com 9 semanas, ele indicou 16 comprimidos, até porque eu tinha conseguido comprar por aqui pessoalmente de uma outra pessoa, e eu já tinha usado uma vez e também não tinha feito efeito. Então, na verdade, eu já perdi dinheiro 4 vezes. Entendi, entendi. E nisso, quer dizer, você está confiando e simplesmente, ou seja, a legislação que proíbe, ela abre brecha justamente para os oportunistas, para os estelionatários, você se vê numa situação que você é desesperadora, porque o tempo está correndo contra você. Quanto mais tempo você perde com isso, quer dizer, é... Mais avança a gravidez. Exatamente, mais avança. E fora o seguinte, um argumento que não se coloca é, e o custo, qual o custo dessa gravidez, por exemplo? Vamos supor que essa gravidez avance e você não consiga? Quer dizer, você vai ter custos, seja para que seja tomar remédio, consultar médico, não sei o quê, coisas que você não queria, né? Então, é o que eu falo, não faz o menor sentido essa proibição. E no final, o que acontece? Para as pessoas, para as mulheres que conseguem achar uma clínica clandestina e fazer, muitas vezes, elas depois têm que recorrer ao próprio SUS para fazer a curetagem, né? Que é a raspagem do que sobrou, e... Ou seja, sendo que é uma coisa que poderia ter sido feita de forma legal, né? Já controlada, e a mulher não precisaria se sujeitar a isso, o que na verdade é humilhante, né? Chega a ser humilhante você ter que... Tá numa situação em que você não tem controle sobre o seu corpo e sobre a sua vida, sobre o seu futuro, inclusive. É isso que a legislação está causando, né? Sabe, a legislação obriga que a gente... Eu sou uma pessoa de bem, eu não tenho nenhuma passagem pela polícia, nada. Mas eles acabam exigindo que você cometa um crime, né? Exatamente, exatamente. Eu fui no meu ginecologista, que é a pessoa que me acompanha desde a minha primeira menstruação. Eu expliquei pelo que eu estava passando. Falei, o senhor também não me orientou a respeito do remédio controlado, porque ele, enquanto meu ginecologista, eu nem esperava que ele me orientasse. Porque ele sabe que eu tomo remédio controlado, ele sabe do meu outro problema. E nesse momento ele deveria ter dito, olha, então vamos colocar um DIU. Exato. Me dá uma outra opção. Olha, você tem vida sexual ativa, você toma essa medicação, e é uma medicação de uso contínuo, eu vou usar durante anos, ou talvez até pelo resto da minha vida. E ele deveria ter dado a opção. Exato. E outra coisa, eu vou acrescentar mais a esse argumento. Ainda que ele tivesse dado a opção do DIU, né? Ou ainda que, por exemplo, fosse usado camisinha, ou qualquer outro método aí, todos os métodos, eles não são 100% seguros. Mesmo o DIU, apesar de ser bastante seguro, ele pode ter uma falha. Então, a questão é... Por isso é que a questão do aborto é tão importante. Porque mesmo que você tivesse usado o DIU, você teria uma mínima chance de engravidar. E ainda que seja a mínima, não é impossível. E aí, eles vão dizer que você não tem direito a ter controle sobre o seu corpo, né? É um absurdo, né? E outra questão que eu queria levantar é a seguinte. Os que são mais opostos à ideia de legalizar o aborto, em geral, são religiosos, né? Tem até um vídeo que eu fiz sobre um projeto ridículo, apresentado por evangélicos, propondo a Bolsa Estupro, onde a mulher estuprada, que é um caso que hoje é autorizado a fazer o aborto, é simplesmente eles queriam impedir que ela abortasse e o Estado teria que pagar a Bolsa. O que é um tapa na cara das pessoas é autoritário e dizer que eles controlam a vida dos outros, né? Imagina isso, né? Imagina levar uma gravidez de uma violência sexual, imagina. Não, exatamente. E fora o trauma e fora o desgaste tremendo, né? Então, por isso que eu fiz um vídeo perguntando se o corpo é seu, foi justamente nesse sentido. Se o corpo é nosso ou é do Estado, né? Essa que é a dúvida aqui. E quando eu falei com o meu médico e disse sobre a minha intenção de não prosseguir com a gestação, ele veio com moralismos religiosos e falando sobre o pecado, sobre culpa, sobre o que isso poderia acarretar pra mim na minha futura encarnação. Ou seja, já começou a misturar a fé com coisas... Você foi lá justamente com outro objetivo e a pessoa faz uma pregação. E além disso, ele sabe da minha opção religiosa. Sempre soube, porque a gente é amigo fora isso, sabe? Você tá há 20 anos com o mesmo ginecologista, você tem uma relação boa. Ele sabe coisas da minha vida, ele sabe sobre o meu ateísmo. E além dele não respeitar a minha opção em relação à gestação, ele também não respeita a minha opção religiosa, porque ele veio com muitos moralismos religiosos. Exatamente. Eu só disse, o senhor pode me ajudar de alguma maneira? Não, eu não posso. Eu falei, então, não tem por que eu continuar ouvindo essa conversa. É, exatamente. É por isso que eu falo que o estatismo, ele promove violência, né? Uma das autoras que eu sempre cito, a Anne Rand, ela fala que o estatismo é um sistema violento, porque a partir do momento que ele proíbe, a questão do aborto é exatamente a questão das drogas e das armas. A partir do momento que você proíbe, é ilusão se achar que aquilo não vai acontecer. Tanto é que tá acontecendo todos os dias, enquanto a gente tá conversando aqui, tem outras mulheres que estão realizando aborto em clínicas, em verdadeiras espeluncas, né? E depois acabam no SUS. Então, não é essa a solução. A solução nunca foi proibida. E a solução é dar o direito à mulher a abortar, né? Legalmente. Isso é uma opção individual. Não cabe a outro decidir. E todo esse papo religioso de início da vida, isso tem que ser de foro subjetivo, né? Não cabe a ninguém impor a sua visão religiosa a outro. Até porque não existe consenso sobre o início da vida e isso pouco importa. No seu caso, eu te entendo perfeitamente. É uma questão prática. Uma questão pragmática, né? Você é planejando o seu futuro e você tem o seu total direito. E outra coisa, eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, pra aqueles que estiverem ouvindo, né? Religiosos e forem contra o aborto. Quer dizer, se a gente seguir nessa escalada autoritária, reforçando essa legislação, daqui a pouco, como já foi proposto, inclusive, né? Já teve projetos do tipo, projetos absurdos do médico, ao constatar a gravidez, comunicar as autoridades pra prevenir o aborto. É um verdadeiro absurdo isso aí. Esse foi um dos meus medos. Pelo menos isso eu pedi. Eu falei, o senhor vai me denunciar? Eu disse que não, né? Então eu tô contando com a ética dele. É, até porque, pelo que eu lembro, eu não me lembro agora, mas isso aí não foi aprovado ainda. Mas assim, o projeto, ele obrigava o profissional da saúde a colocar o nome da paciente no cadastro pra que ela não aborte. Então, não existe nada mais autoritário que isso. E outra coisa, daqui a pouco eles vão pegar a mulher, né? Pra ela não abortar, vão colocar uma cadeia, né? E simplesmente dar uma comida controlada. Porque eu digo assim, o que que impede, por exemplo, uma mulher desesperada pra abortar? O que que impede ela de ingerir alguma substância, alguma coisa que cause aborto? Por exemplo, e se ela tiver um desespero e quiser usar drogas? Se ela quiser ingerir substâncias que vão prejudicar o corpo e na esperança de... Eu não estou dizendo que é assim que se faz, mas eu estou dizendo o que que vai impedir, né? Nada. Quando eu comecei a minha busca, eu vi algumas indicações de chás na internet, né? E um dos chás é, eu não sei como que chama, é aquela buchinha que a gente usa pra sinusite. Sabe, que você aspira o vapor? Aham. E aquilo é veneno. E uma das sugestões é que você faça um chá com aquilo e tome três goles, não sei, uma coisa do tipo. É. E aí deixa bem claro lá que não pode tomar mais do que isso porque a pessoa pode ter... Pode ser envenenada. Quer dizer... É, ou seja, você vai acabar se matando por uma legislação... Eles preferem que você morra do que você resolver o seu problema de forma tranquila e legal e se mantenha viva, né? É isso que é o absurdo da lei, né? Exatamente. E, bom... O que mais faltou a gente falar? Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Bom, eu procurei ajuda com grupos feministas pra ver se elas poderiam me indicar alguma clínica aqui no estado de São Paulo. E mesmo elas se sentiram coagidas. Elas diziam pra mim, em resposta ao e-mail, que elas tinham medo de... Apesar de serem a favor e tudo, mas que elas tinham medo de me indicar porque a polícia poderia estar monitorando o e-mail delas. Bom... É, é um absurdo. Teve um processo, eu me lembro que um promotor processou diversas mulheres que abortaram porque elas estavam numa lista de uma clínica, né? Depois, se eu não me engano, ela acabou desistindo. Mas olha o absurdo. Imagina a mulher, ela recorre a uma clínica clandestina, aborta, né? Passa todo aquele processo, muitas... Tem que se sujeitar a isso. E depois ainda tem que aguentar um processo de um promotor idiota, baseado numa lei mais idiota ainda. Simplesmente porque elas foram soberanas em relação ao corpo delas. É isso que é o absurdo aqui que tá acontecendo, né? E, como eu falei, já rechaçando o argumento religioso que possam vir a comentar nesse vídeo, a sua visão religiosa, isso eu tô falando pra alguém que esteja ouvindo, não autoriza você a impor a sua religião aos outros, principalmente aos ateus. Então, se a pessoa é contra o aborto, então que ela aplique a vida dela. Mas deixe indivíduos, outros indivíduos livres, fazendo o que eles quiserem com o corpo deles. E outra coisa, uma outra consequência absurda dessa legislação é simplesmente que as mulheres que acabam gerando o filho indesejado, você vê casos desesperados de jogarem o filho no lixo. Então, assim, gera inúmeras consequências. Isso quando a mulher não tem o filho e simplesmente aquilo lá, ela rejeita tanto que acaba... Acaba cuidando muito mal e largando aí, enfim, né? Isso aí também é uma das teses aí que eu já defendi, de que, assim, o proibir o aborto, ele aumenta a criminalidade, porque a pessoa, não tô dizendo todos os casos, mas a pessoa não tem essa opção, ela pode, sim, gerar um filho que ela não tem o menor interesse e vai levar a ter uma relação horrível, né? Não todos os casos, mas pode acontecer, sim, né? Claro que se eu não conseguir, claro que eu vou levar isso pra frente, e claro que eu vou tratar a criança super bem, enfim, vou aprender a amar. Mas, enfim, não é minha opção no momento. Sim, mas vai ser uma coisa que eu digo, vai ser uma coisa que você vai ter que engolir, né? Simplesmente é uma coisa que vai mudar a rotina toda da sua vida, vai mudar o seu futuro e vai mudar... Quer dizer, todos os seus planos futuros, né? E isso que eu quero deixar claro, a importância de se legalizar o aborto. Todos os seus planos futuros hoje vão por água abaixo, porque você vai ter que se adaptar, você vai ter mais gastos, né? E as pessoas não levam em conta isso. Ter um filho hoje é caro, né? Simplesmente o que você vai gastar até os 18 anos. É você que vai custear, não vai ser o Estado, e não vai ser nem um idiota de um religioso que fica dando palpite no corpo dos outros. Então, eu quero ver quem que vai te ajudar quando você tiver que criar esse filho. Ainda que você possa ter condições, não é esse o mérito. Eu tô dizendo que é um... Entendeu? Você concorda comigo? Não, concordo em tudo, concordo em tudo. E fora isso, tem a minha parte emocional, que eu tô extremamente abalada, não é uma coisa que eu queria... Eu tô entrando em depressão, sabe? Muitas vezes você chega a pensar em suicídio, de verdade. É, exatamente. Porque você pensa, como que eu vou encarar a minha família, que é uma família totalmente de moldes tradicionais, sabe que você tem que ser casado pra depois ter um filho, no meu caso eu não sou. Então, como que você vai encarar a sociedade de uma cidade interiorana, então, você chega a pensar, eu prefiro me acovardar mesmo e terminar com a minha vida do que ter que encarar tudo isso. Então, você acaba interrompendo a gravidez do mesmo jeito, só que você interrompe a sua vida também, né? Exatamente. Não, exatamente. Aí que entra o componente religioso, conservador, que cria uma pressão absurda, né? São... Em vez das pessoas serem racionais, elas simplesmente entenderem que a vida não é como aquela doutrina que elas seguem e nunca vai ser, né? Em vez delas olharem pra realidade como ela deve ser olhada, encararem o fato de que não importa se o aborto é proibido ou não, as mulheres vão fazer. Tem até uma notícia, né? Que eu vou colocar na descrição mostrando que a diferença entre países que proíbem e os que permitem é quase irrelevante. Então, a lei aí não adianta nada, né? A lei, na verdade, a única consequência dela é piorar a situação da mulher, como é o seu caso, né? Se você estiver numa situação sozinha, desesperada, com depressão e tendo que recorrer a estelionatários e gente oportunista de todo lado que vai se aproveitar. Então, é muito triste, entendeu? Eu sim... Fora o custo de um aborto desse ilegal numa clínica clandestina é muito caro. É, exatamente, exatamente. Eu vou ter que me deslocar da minha cidade até a capital se eu conseguir, porque eu acho que só lá isso tem gastos. E fora isso, a pessoa cobra o quanto ela quer, porque você vai pagar, você vai dar um jeito, se você não tem grana, você vai fazer empréstimo, mas você vai pagar. Exatamente. E a outra, ela não vai te dar garantia nenhuma, né? Se você não vai ter pra quem recorrer. Então, ou seja, você tá perdido, você tá na mão dos outros. É, na verdade, você entregar o seu corpo, né? O seu corpo, como se o seu corpo fosse do Estado, ele decide que você não pode fazer nada com ele e agora o seu corpo pertence a uma pessoa qualquer que também não vai responder por isso, né? Ainda que alguém diga assim, ah, mas a lei, a lei, a lei não adianta nada. O que a gente tá discutindo aqui é a autoridade sobre o seu corpo, né? É isso, né? E eu só queria ressaltar, né? Sobre o anteprojeto do Código Penal, que foi aprovado recentemente, que foi enviado pro Congresso e ele autoriza o aborto até 12 semanas, caso a mulher não tenha condições psicológicas de ter um filho, mas isso ainda vai demorar, essa tramitação vai ser muito lenta e isso se a bancada evangélica não, né? Ou a CNBB não pressionar pra remover isso, porque eles já estão reclamando. Então, é por isso que eu quis fazer esse vídeo, pra quem sabe, né? As pessoas ouçam e comecem a refletir o absurdo que elas estão defendendo, né? Que as coisas não são tão bonitinhas, né? Preto no branco, como elas queriam, né? A realidade é bem mais complexa, como é o seu caso, né? Uma combinação de remédios que resultou nisso, quer dizer, não era nem por falta de prevenção. Então, isso tem que ser dito. Tem que ser dito que não é como as pessoas querem, não, né? É verdade. É, então, ótimo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria, assim, se alguma outra pessoa estiver na minha situação, tomar muito cuidado com estelionatários, porque eu depositei dinheiro duas vezes e não consegui, as pessoas sumiram. Da terceira vez que eu depositei dinheiro, eu recebi medicação falsa, imagina, 16 comprimidos não ter efeito. Absurdo isso. Até quando eu fui conversar com o meu médico, que eu disse pra ele que eu já tinha tentado com o Citotec, ele me disse, não te deram o Citotec. Se eu tivesse dado o Citotec, quatro seriam suficientes pela quantidade de semanas que você está. Aham. E... Dizer pra essas pessoas que estão mais cuidados, porque eu agi muito por impulso, sabe? Quando eu vivi nessa situação, a primeira coisa que eu fiz, eu fui no Google. A primeira pessoa que eu encontrei, 20 minutos depois, eu já saí de casa e fui depositar o dinheiro. Sim. Então, eu agi por impulso mesmo, porque isso me assustou muito, né? Só que aí passa um... A pessoa, ele me mandou um e-mail e falou, olha, seu pedido foi enviado, coisa e tal. Daqui a dois dias, você pode ir no correio buscar. Eu ia no correio todos os dias. Sim. Aí, nisso, o tempo vai passando. Isso que é pior. É, exatamente. Não, eu já comprei. Agora é só esperar. O tempo vai passando. Passa três, quatro dias. Você fala, não, não vai vir mais. Aí, nesse meio tempo, já passou mil outros horrores pela sua cabeça. Que aí foi quando eu caí no segundo golpe dessa enfermeira, Renata. Por favor, tome cuidado com essa moça. É um absurdo o que ela faz, porque ela se mostra toda solícita, entendida do assunto. Ela te liga, ela manda SMS o dia todo, te pressionando, dizendo, e aí, olha, o tempo tá passando, você vai mudar de semana. Porque ela pergunta, quando foi a sua última menstruação? E ela mesmo já calculou quantidade de semanas. Ela fica te pressionando, sabe? Dizendo, olha, se você não comprar essa semana, semana que vem, você tem que aumentar a quantidade. Então, ela disse que ela é de Santos, da Baixada, e que ela trabalha no hospital das clínicas de lá. Tá. E aí, a hora que você deposita o dinheiro, finalmente, também, ela para de entender telefonema, de responder SMS, enfim, ela some. É, ela conseguiu o que ela queria, que é o dinheiro, né? E desaparece, né? Você tem todos os dados dela, você tem CPF, tudo. E, realmente, eu fui no site da Receita ver o CPF, o CPF corresponde ao nome que ela se identifica, corresponde ao nome do titular da conta na qual você deposita o dinheiro. Só que, primeiro, eu não vou na bilhacia da parte dela. É, exatamente, porque aí você vai se envolver junto, né? E outra coisa, deve ser uma laranja, não deve ser ela, né? É, exatamente, é o que eu falo, comparando com, fazendo uma analogia com o mercado das drogas, é a mesma coisa, né? No final, independentemente aqui da opinião de cada um em relação a drogas, eu só estou fazendo uma analogia, né? A proibição, ela leva o consumidor a pagar por um produto muito mais caro, de pior qualidade, e ainda correndo risco. Em relação ao Citotec, ele, na verdade, que eu sei até onde eu sei, ele era um remédio destinado ao tratamento de úlceras, e ele provoca, né? Essas contrações, por isso que é usado. E que eu, até onde eu sei, né? Algum médico que estiver ouvindo pode até escrever embaixo, ele é um remédio de baixíssima qualidade. Então, até isso, né? É o problema, porque aí você acaba apelando para um método que, né? Se funcionar, às vezes vai funcionar mal, né? E deixar claro, né? Eu não sei se eu já falei no vídeo, mas deixar claro os exemplos aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde a pessoa pode fazer o aborto, ainda que seja até um período, mas simplesmente chegar e fazer, e acabou. A gente deveria copiar esse exemplo, né? Não faz sentido, né? Então, então é isso. Tá, joelho. Obrigada, Daniel. Tá bom? Então, eu desejo boa sorte, espero que você consiga, né? Uma solução, e que esse vídeo aí sirva de exemplo aí para milhares de mulheres, né? Inclusive adolescentes, né? Que possam estar grávidas agora, desesperadas, e que, para a gente discutir um pouco isso mais, acabar com a hipocrisia do Brasil, né? Tá, joelho. Muito obrigada mesmo. Tá bom, eu que agradeço, então. Tá, tchau, tchau. Tchau, obrigado.